Tum-ba 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 Ela saiu da Tum-ba Tum-ba Eu achei Tum-ba Por que não me contou? Porque ela mente Você Como? Eu redirecionei a comunicação assim que você tentou falar com ela Hackear Transmissões criptografadas Era um passatempo dela Ela me ensinou Não tem uma técnica da série Que eu não tenha aperfeiçoado Oh criaturinha Burra hein Cical Que conta Tá Porra Eu não estou conseguindo segurar essa merda Aqui né Aqui ó Nossa Enfim Morrei duas vezes Idioto Eu sou um idiota Eu sou um idiota tá gente Para mim Não é uma Não é uma Mas eu não Não é Ajuda, BD! Porra, eu estou sem o Papaguzete, velho. Esse momento aqui de ficar vermelho é o melhor momento para atacar ele. Vai dar. Vai dar o shoot. Ah, eu não estou... Perdi o time. Perdi em cima do bonequinho. Olha lá. Massa. Não é dizer, né? Porra, que a gente tem que... Nossa, esse puzzle de novo. Ah! Agora esse puzzle, né? Para dizer outra coisa. Ah! Ah! Não é dizer, né? Ah, boa. Meu amigo, estes dispositivos parecem simular a gravidade deste planeta. Não consigo deixar de vê-los como uma metáfora. Acho que eu meio que me lembro o que eu tenho que fazer. Eu não vou nem mexer, deixa aqui atuar. Eu vou começar a mexer aqui. Há muito tempo. Pra quê? Meus batedores localizaram um artefato no fundo dessa tumba. Mesmo agora eu estou estudando e aprendendo seu segredo. Parece que Cordova estava bem interessado no trabalho. Talvez o bastante para esconder o Holocron com os ossos dele. Vamos ver o quanto aprende. Não vamos resistir muito mais. Estou nele! Vai nele! Lutem! Andem seus covardes! Boa! De novo! Vem ele logo! Vai fora, mano! Você não vai vencer, Fairo! Anda! Revida! VD! Aqui! ... ... VD! Esquei... Que sim? Vamos lá. Isso é a utilidade desse bichinho, né? Tem três objetivos aí, né? É melhor recuar e absorver o esquadrão. Jedi! Você é muito... Opa! Joga aí, meu filho. Matou ratinho. Mais dos meus soldados invadem essa tumba a cada minuto. Tá com medo de me enfrentar? Se seu droide não tivesse se metido, eu teria te matado facilmente. Tudo bem, amigão. Só ignora ela. O que você tá resmungando aí? Tentando me lembrar das instruções sobre... Acho que é fila... Não... Não... Não vai sair daqui com vida. Calma isso! O que tá fazendo? Joga um estimulante, bebê. Eu te devo uma. Você não vai sair daqui com vida. Ah, eu vou sim. Oxe, aí eu me afabei também, né? Ah, mano. Nossa, eu não vou sair daqui. Achei minha próxima vítima. Corre! Você não vai durar. Me dá mais! Mais! Me dá mais! Isso! Caia! Morre, Jedi! Levanta! Luta comigo! Se esforça mais! PD! Ajuda, por favor! Então... O que que a gente faz isso? Ok. O negócio é só voltar. Não, né? Como é que a gente iria passar, né? Não teria como, né? Não, não é como é que a gente iria passar, né? Intervio! Cara, adiciona muito, né, velho? Aí é... Aí eu acho muito safadeço. Aí aqui... Aí moleque, esse eu não sou esperto. Aí eu acho que a gente vai morrer. É... Alô, muchacho! Alô, muchacho! Alô, muchacho! Alô, muchacho! Não posso morrer agora, filha de uma égua! Começar tudo de novo? Espero que não, né? Bodinho, bodinho, bodinho... Quietinho, bodinho... Imagina os artefatos que o Império teria perdido se não fosse pela sua intervenção. Isso assim está atrasado. Será que vale o custo? Ouvi dizer que o Projeto Broca saiu bem claro. Stormtroopers e Trabalhadores. Recursos dispensáveis. Você é um monstro. Sou o que a série fez de mim. Como é que a gente vai fazer agora? Opa! Opa! Abreu, pedra. Esperando que você sair, né? Aí fica difícil a gente sair se essas pedras. Bem-vindo de sapiante. Você não vale nosso tempo. Você só sabe correr? Oxi! Bom desafio à altura! Me acerta, comrade! Aqui, BD! Ufa! Perdeu meu tempo com picuinha, não. Oxi! Ah, está desgraçado. Meu Deus, ué! Será que vai faltar? O jogo ia ficar bugado, né? Oh! Sacanagem comigo, né? Lá está o Jedi! Vamos dar uma surra nele! Lá está o Jedi! Vamos dar uma surra nele! Que pena que você não chegou a ter. É que isso é mentiroso. Você nunca vai entender. Mas você sim? Você vai saber logo, logo. Eu arrisco para ver. um recio do Jedi. Um 6. Um 6. Um 6. Um 10. Um 6. Um 14. Um 6. Um 8. Um 8. Um 12. eu errei né é uma coisa para descer ali uma vez e ali né não é para para descer não vai entender né calma é tanta burrice assim né a gente sobe tudo certinho bonitinho na hora de cair ele não quer cair onde é para cair é indiota mesmo aqui ó tá vendo certinho não foi esse tá daí que eu errei e aí 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 2 Vamos lá. Não vi nada pra meditar, né? Se eu morrer aqui, já é. Falando. Minhas preces foram ouvidas. É que a curiosa mesmo é esse aqui, né? Porto superior, né? É. Ah, tem que empurrar mais de um ao mesmo tempo. Resumidamente, é isso. O jogo faz uma O. A gente fica bem atento aos, né? Aí é uma rota alternativa. Enquanto tá dando certo. Eu notei uma coisa enquanto examinava esse sarcófago. Ele é um lugar muito bom pra se livrar de aborrecimentos. Me atraiu até aqui. Então era esse o seu plano? Você realmente pensa como um sucateiro. Aham. Avança. Cuidado. Aqui, o Jedi. Ele tá com medo. Jedi avançando. Isso. Luta comigo. Não vou sair de cima. Jedi. Você é muito devagar. Se esforça mais. Corre. Você não vai durar. Oxe. Periquete. Muito melhor, bebê. Ah, bem. Onde está a Força? Em todo lugar. Ela tá fora e dentro de mim. Isso mesmo. Ela conecta você. Haverá momentos em que a emoção, dor ou cansaço enganarão você. Se sentirá sozinho, isolado. Mas é uma ilusão. Seu sabre de luz está ali, fora de alcance. Mas vocês permanecem ligados pela Força. Sinta a energia à sua volta e convoque a sua arma. A Força tá dentro de você. À sua volta. Ligando você à sua arma. Ignore as distrações. A Força tá comigo. Ela nos conecta. É, acho que sim. Acho é. Nossa. Pósimo objetivo. Eu não saquei qual é o meu próximo objetivo, né? Você sobreviveu. Não fazia parte do plano? Que bom. Eu sempre me preparo pra emprestas. O Pináculo de Mixtur. Ahn... Cadê o Pináculo? Aquilo ali, né? É o puzzle que ele... Qual é que a gente faz? Sakei. Lançar. Lançar. Esse é um. Tá, vou mais um pouquinho. E lembro como é que faz aqui. O Jedi. Claro. Você não é páreo. Pra gente? Acho que ele tá tentando fugir. Não dá pra parar ele. Nós vamos te vencer. É, tem que ser esperto, né? Você não tem como vencer. Carrega logo a força que demorece. Ele está tentando fugir? Não vamos recuar. Esqueci que esse troço explode, né? Mas tudo bem. Hum, durante os ataques poderosos, né? É, tem que ser esperto. O que é isso que ele quer dizer com ataque poderoso, né? Guardião chato pra ir. Ah, mas se bem que... Ah, mas se bem que... Aqui, ó. Né? Achar pra eles aí. Ah, mas alguém quer ir, né? Já tem uma mão agora. Atenção. O alvo está se recuperando. Pega o alvo. Jedi ferido. Se ele fugir o comando vai nos matar Ele está nas últimas Gente, uma equa Corre Né Sou só o pó da rabiola Como o pessoal fala Tem algum negócio para me meditar aqui? Tem não, né? Era uma oferenda ao sábio enterrado aqui Era considerada preciosa na época Aqui em algum lugar que tem o eco da força Só não lembra aonde, tá ligado? Ali, ó Talvez a gente consiga matar ele Matou todos eles O Jedi é rápido Ufa Estou nas últimas, gente Um peido Tá ligado? Aê Descansar Uh, um pouquinho de folga, né? O objetivo aqui mesmo Peguei o pináculo, né? Eita Pra fazer isso, acho que eu tenho que derrotar esse negócio aqui Isso aí, você vai cair Isso aí, você vai cair Isso não é possível Eu já sei pra me erguer Que trocinho que eu tenho que fazer Esse é o meu primeiro Aí, aqui mesmo Mata a ideia Aí, eu fico um pouquinho tranquilo Matou nada Tá ligado Tá ligado Ah é só um pai e aí a gente tem alguma coisa para a gente fazer o amor segura e aí bode quanto bode e alguma a meia e aí a gente precisa parar água né bom trabalho a gente para a água a gente consegue outra coisa é isso é isso como a gente vai fazer para puxar esse troço hum tá saquei o negócio pega aqui assim e aí aqui ó e aí 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 é preciso o negócio daqui é de para cá e saquei saquei e aí e aí e aí e aí e aqui nós estamos aqui e aí 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 olha e aí e aí e aí e aí achar o bode preso lá se a seguinte puxa mais um desse né e aí 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 o E aí O negócio é paca, sim Poxa, você também não, né? E aí O negócio cai lá embaixo, tá vendo? Aí aonde cai embaixo, agora tem que me livrar do demoninho, né? Que tá lá embaixo Eu já me livrei dele Ah, já me livrei dele, ótimo Cai, 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 balita Aí Aí Ah, até que não foi difícil Meio que usei a cabeça, eu acho, né? Eu consegui E finalmente encontrei essa intacta representação deste sagrado artefato de Zefo Meu amigo, olhe com atenção Esse é Mictro na câmara de Bogano Note bem este objeto na mão dele Com base nas imagens, acredito que o objeto permita um vetor da força compreender os mistérios da cama Essa é a chave e o guia O Astrium Zefo Mas quem destruiria imagens dele? E por quê? Isso requer avaliação cuidadosa Contudo, o que fazer a seguir é claro É encontrar o Astrium Isso se ele ainda existir O Astrium Já ouviu sobre isso? Nem eu Mais uma chave É, isso eu sei o que é Então a gente já sabe o que tem que procurar Tá, qual é a próxima missão? Ué, onde a gente tá? Esperadinho Se volta a pegar pra fora Aparece, né? Vamos ver qual é a próxima missão agora Provavelmente voltar pra nave, né? Ele não apareceu com a atualização do objetivo Eu tô esperando Muito bom, Padawan Você abriu o caminho Do que você tá falando? Eu precisava de acesso a essa tumba E agora que tenho o que preciso Você não tem mais serventia Pode desfazer o que ela fez? Valeu Tomara que a nova criptografia Mantenha ela longe Também com o meu novo objetivo, né? Que o game ainda não falou até agora E aí Tem até um negócio para melhorar aqui, né? Onde eles estão? Consertou mesmo o comunicador? Eles não respondem. Tem coisa errada. Temos que voltar. Ninguém aqui. Será que é alguma armadilha? Parece que a gente anda caindo em muitas delas. Tá ouvindo isso? Falei retornamentos, tá vendo? Como eu vou fazer isso? Eu sei que é o maior rolê. Eu vou aproveitar para terminar por aqui. Para você continuar assistindo meu vídeo até este momento. Muito obrigado. Falou. Tchau.